Coisa linda, começando mais um dia! Bom dia! Eu sou Anderson Moraes. Eu sou Ana Laraton. E nós somos o Vibe de Dois. E hoje a gente vai te contar quanto custa o aluguel em Floripa. Aproveitando o isolamento social em que a gente tá em casa, a gente vai começar uma série nova aqui no canal. Muita gente nos pergunta, principalmente lá pelo Instagram, quanto que é o aluguel em Florianópolis. Quanto custa morar nessa ilha da magia? Pra quem não nos conhece, eu sou a Ana Lar, eu sou gaúcha. Vim lá no interior do Rio Grande do Sul. E o Anderson é manezinho da ilha, ou seja, ele é nascido e criado aqui em Florianópolis. Então a gente vai dar hoje, nesse vídeo, a nossa opinião sobre quanto realmente custa o aluguel em Floripa. A partir também dos dados e das pesquisas oficiais. Aproveitando também, antes de continuar o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e manda pra aquele amigo ou salva aí também pra você, se você sonha em morar em Florianópolis também. O IDH de Florianópolis é o maior entre as capitais do Brasil. Ou seja, há realmente aqui uma qualidade de vida bem superior em relação a todo o país. Só que isso tem um custo. E não é por acaso que Floripa tá entre as 10 cidades mais caras pra se viver do país. E além disso, segundo a Quinto Andar, que é uma plataforma líder de aluguel aqui no Brasil, Florianópolis tem o maior valor médio de aluguel do Brasil. Ainda segundo a Quinto Andar, os aluguéis aqui em Florianópolis flutuam em torno de 5 a 1.000 reais. Tendo o bairro de Capupé, que fica lá no norte da ilha, o lugar mais caro pra se morar aqui em Florianópolis, com um aluguel de 5.000 reais por mês. E o bairro do Campeste, que fica no sul da ilha, que é exatamente aqui onde a gente mora, o segundo lugar mais caro de Florianópolis, com um aluguel de 3.000 reais. Os lugares mais baratos são Rolaninha, que fica no Continente, que é a parte continental de Florianópolis, tem um aluguel de 1.000 reais. E o bairro de Ingleses, que fica lá no norte da ilha, também com um aluguel de 1.000 reais. Esses são os dados oficiais que você vai encontrar se pesquisar sobre aluguéis em Florianópolis. Mas será que é realmente esse o custo dos aluguis em Floripa, Anderson? Apesar desses dados oficiais serem exorbitantes e extremamente assustadores pra quem sonha em morar aqui na ilha, não é bem assim a realidade. Aqui, como em qualquer lugar do Brasil, se você pesquisar, você vai também conseguir aluguis baratos. Isso também depende muito do que você quer aqui em Floripa, qual o tipo de qualidade que você quer, se você já tem emprego aqui ou não, independente da localização dele. Mas existem algumas estratégias pra que você consiga aluguéis menores. Essas estratégias que o Anderson tá falando, que inclusive foram as que eu adotei quando eu vim morar pra cá, porque eu também procurei muito aluguel por Florianópolis, basicamente, assim, a maior de todas é sair das grandes imobiliárias. Existem algumas imobiliárias aqui, algumas várias, né? Mas o grosso dos aluguéis não estão nas imobiliárias. Aqui, muitos proprietários colocam, disponibilizam diretamente os seus imóveis pra aluguel. Você vai encontrar em grupos de classificados no Facebook, por exemplo, ou em plataformas colaborativas como a OLX e Mercado Livre, muito mais imóveis do que se você procurar por imobiliárias. A grande diferença é que a imobiliária vai te cobrar aí todas as exigências de um contrato formal, oficial, como fiador e muitos dados pessoais, certidões, registros e dados, informações sobre os seus fiadores. Claro, ela vai te dar toda a segurança de que você precisa pra alugar um imóvel, enquanto que se você for alugar diretamente com o proprietário, ele vai te cobrar provavelmente um calção. Ou seja, é um valor do aluguel a mais. Então, se o teu aluguel custar uns mil reais por mês, ele vai te cobrar, inicialmente, além daqueles mil reais do aluguel, mais mil reais de calção. Esse valor vai ser devolvido pra você lá no final do aluguel, a depender do estado do imóvel. Essa é basicamente a principal diferença e é onde você vai encontrar realmente o grosso dos imóveis, a maior parte dos imóveis pra alugar. E aí, vamos pra valores. Será que pra alugar um imóvel perto da praia, você vai ter que gastar três, quatro mil reais? A principal diferença aí do aluguel que eu sinto quando eu saí lá no interior do Rio Grande do Sul e eu vim pra cá, é realmente o tamanho do lugar. Lá na minha cidade, com 700 reais, a gente conseguiria alugar, por exemplo, um apartamento com dois quartos e uma sala e cozinha. Em muitas outras cidades você consegue isso. Mas aqui em Florianópolis, esquece, você não vai conseguir. Com 700 reais, você vai conseguir morar sozinho em uma kitnet, por exemplo. Já se você quiser realmente um apartamento, com um quarto ou até dois quartos, aí realmente o valor vai partir de mil reais pelo menos. Sem falar que se você for alugar, tem mais o valor dos condomínios. Condomínios são bem altos. Chegam a quase o valor do aluguel. Então tem que tomar bastante cuidado aí com o valor do condomínio. Mas uma dica, se você quer morar bem, quer morar numa casa grande, sozinho, e pagar ali em torno de mil reais o aluguel, é você não morar na ilha, é você morar na Grande Florianópolis, na região metropolitana. E partir para as cidades vizinhas de Florianópolis, como São José e Palhoça, que são cidades que estão bem pertinhos daqui. E você consegue ir lá aluguer de casas bem grandes por um valor muito menor do que se você for alugar aqui na ilha. E além disso, uma dica super interessante, se você quer realmente conseguir bons valores, às vezes os manezinhos da ilha, os nativos daqui, eles não estão na internet, eles estão nos bairros. Então, muitas vezes é melhor você pegar um ônibus para aquele lugar que você quer morar. Por exemplo, quero morar no Campeche. Pega um busão, chega aqui e vai rodar a pé atrás de casas. Pergunta no comércio, pergunta para as pessoas, porque tem muita gente que mora aqui e deixa só uma plaquinha na frente da casa que está alugando um quarto, uma casa, uma kitnet, e não vai estar na internet, porque às vezes não tem acesso, não sabe mexer. Nem quer, né? Às vezes a pessoa nem quer, porque os aluguéis aqui, ó, são de um dia para o outro. Eu lembro que em questão de dois dias que eu demorei para ir visitar uma casa, eu perdi de alugar uma casa maravilhosa lá na Lagoa da Conceição. Então, realmente, os aluguéis são muito rápidos, não dá para perder muito tempo. Com essas informações, espero que a gente possa te ajudar a vir morar aqui em Florianópolis. Você possa compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga que está querendo morar aqui na Ilha da Magia. Esse é o primeiro vídeo de uma série morando em Florianópolis. Aproveitando aí que a gente está em casa, não está podendo fazer trilha, praia, uma série de coisas que a gente queria estar fazendo, a gente vai poder ajudar vocês aí com mais qualidade. E por hoje era isso. Continue acompanhando aqui a nossa série, que a gente ainda tem, ó, muitas dicas para dar sobre Florianópolis e sobre morar nessa cidade maravilhosa e que a gente é apaixonado. Além disso, se você é apaixonado por essa cidade, a gente já visitou um monte de praia massa pra caramba aqui. fiz algumas trilhas, como, por exemplo, a trilha da Lagoinha do Leste, que é um paraíso aqui em Florianópolis e vai estar aqui nos cards. Então, ó, já se inscreve no canal pra não perder nada sobre essa cidade maravilhosa e também sobre nossas aventuras aqui pela região de Santa Catarina e também do Brasil. Deixa seu like pra recomendar esse vídeo e ajudar pessoas que sonham em morar aqui na ilha como você. Até a próxima! Tchau!